Chegamos no mês de agosto, início da Premier League. É sempre importante começar com o pé direito. Primeira partida, no estádio lendário Craven Cottage do Fulham, contra o Asher. Depois combates contra o Arsenal, Leeds e Wolves. É o último mês da janela de transferências aberta, galera. Bora dar o nosso melhor e com os 16 milhões que a gente tem, porque não vendemos ainda quase ninguém, tentar trazer, mano, alguns jogadores que eu falei pra vocês. Ponta direita, meia e urgente, mano, um zagueiro. Com o giro da pré-temporada e a venda do Joe Hansen, agora temos 23 milhões, melhor do que 16, né, mano? É imprescindível contratar alguém aqui, mano, antes da estreia da Premier League. Bora começar a caçar. Marcos Cenezi, do Feinor. Wesley Fofana, do Leicester. Leonidas Stregil, do FC Galen. E entre outros zagueiros, mano. Daqui a nove dias a gente vai ter informação dos zagueiros que a gente tá procurando. E, mano, vai coincidir com a estreia na Premier League. E aqui estão as nossas táticas, galera. No equilibrado. Pressão sempre no erro do adversário. Bora tentar sufocar o oponente. E, claro, sempre ter a posse de bola. Ou tentar ficar com ela. Tentar jogar o jogo, mano. Bem jogado. Gostei bastante aqui, galera, desse lateral esquerdo Robinson americano. E ele vai participar do ataque mais vezes do que o holandês TT, mano. Meus zagueiros, obviamente, vão ficar na defensiva. E ambos os meus volantes vão cobrir o centro. Só que eu vou liberar um pouquinho mais o Loftus Chico pra ele ser aquele homem surpreso, mano. Lembra o Paulinho jogando pelo Corinthians e pela Seleção Brasileira. Tirando a Copa do Mundo. O Karni, ele é um meio atacante. Ele tem um toque de bola ok. Só que ele não tem tanta velocidade pra ir defender, mano. Ele vai ficar no ataque pra ver se ele ajuda o Mitrovic. Cavaleiro e o Luckman. Não coloquei nenhuma coisa especial entre eles. É só usar a velocidade. Ajudar a defesa. E depois partir pra cima, mano. Sempre quando perder a bola, galera. É pressão no erro do adversário. Se a gente estiver tomando muita bola nas costas, eu posso mudar isso. Mas minha ideia, mano, é jogar pra frente, mano. Pra frente e sempre buscar alternativas pra encontrar o gol. Olha o nome desse olheiro, galera. Brandon Rogers, mano. O cara que encontrou Harry Lyons. Bora mandar ele novamente pra Inglaterra e ver se ele encontra mais jogadores, mano. Cumpriu o que a diretoria pediu. Investi nas categorias de base. Mais uma vez na Inglaterra, mano, por três meses. Me encontra, mano. Alguém habilidoso aí, Brandon Rogers. Joe Bryan, nosso lateral esquerdo reserva. Foi vendido para o Lyon, galera. O orçamento tá aumentando. Agora 27 milhões, mano. Bora fazer a contratação certa aqui pra zaga. Vendendo aqui Camara, o Schalke 04. 2 milhões e 900. Vendendo aqui Kebano para o Grêmio, mano. O Grêmio inovador como sempre. Aceita logo. Olha aqui, galera. Não conseguimos vender o Serri para o Verona. Mas o Bassaque Serrido tá pagando 8 milhões por ele. É, eu vou aceitar, galera. É, não quero o jogador no meu clube. Então tem que vender e ver, mano, aonde a gente vai usar essa grana. Harry Lyons continua evoluindo como atacante, mano. Em breve vamos poder trocar a posição desse jovem talento em inglês, mano. Harry Kane, novo Vard. Qual, mano? Qual vai ser o estilo dele? Treinamento concluído, galera, de Harry Lyons, mano. Boa. Agora é um novo atacante. Se ele vingar, galera, aí já não precisa contratar ninguém para rivalizar com o Meitrovic. Ele vai ser esse rival, mano. Com 17 anos, tô depositando bastante esperança nesse moleque. Como o trabalho dele é ser matador, bora colocar aqui, mano, o treinamento específico oportunista. Vai melhorar todas as diversas áreas aqui de um grande matador. Tenho fé na capacidade do meu time ir para o jogo. Estão treinando duro e bem preparados. Precisamos de consistência. É isso que vamos tentar nessa temporada. É claro que temos que contratar jogadores. Precisamos de algumas peças-chave para suportar os desafios. Tentando contratar o zagueiro Toru Nariga para a nossa estreia contra o Weston e oferecendo Harrison Reid aqui em troca. Eles vão ter interesse nenhum dos nossos jogadores. Eles querem 17 milhões, mano. 17 milhões, torraria minha grana. Bom, não toda, mas uma parte. 14 milhões e não se fala mais nisso, mano. Vambora. Aumentamos 500 mil. Fecha logo. Boa. Bora contratar ele, mano. Aqui para a nossa estreia contra o Weston. 47 mil semanais. 420 mil em luvas. Tentando fechar com esse jogador do Hertha Berlin de 23 anos. Um zagueiraço, mano. Já feito e moldado para a Premier League. Eles querem um aumento salarial, beleza. Só aceitar, galera. E é isso, mano. Chegando a nossa primeira contratação aqui para a estreia do Campeonato Inglês. Um zagueiro, mano. De respeito. Torunariga, bem-vindo ao nosso projeto. E o homem já está aqui, galera. Olha só. Um zagueiro que pode jogar também pela lateral esquerda. Tem uma velocidade legal para zaga, 74. Defesa, 77. Físico, 74. Um jogador que pode sim evoluir aqui, mano. Olha aí os outros atributos dele. Cabeceiro, 80. Lançador também. Gosta de sair jogando. É isso que a gente quer, mano. Um time todo que tenha o domínio da bola nos pés. Zagueiro titular, o Adarabi Yoyo. Ficou aqui, galera, no banco de reserva. Tem o Héctor aqui também. Mas, mano, a zaga, por enquanto, é Henderson, que está por empréstimo. E Torunariga, mano. Que mesmo com o ritmo de jogo não tão bom, já vai para a primeira partida aqui. A estreia no Campeonato Inglês. Time preparado, mano. O que vai acontecer? Não sei. Mas bora dar o nosso melhor, galera. Começa! Começa, galera! A nossa trajetória aqui na Premier League. Bora dar o nosso melhor, mano. Procurando aqui o primeiro pau. Erguemo. Olha só, Zambuaguiçá disputado. Tira de soco o Fabianski. Quase, mano. A bola está em jogo ainda, mas se salva o time do West. Look, man. Olha só o Inglês, que é do Leipzig, que está por empréstimo. Carne. Girou. Mitrovic. Olha só o que aconteceu! Meu amigo, um gol bizarro que fulano está na frente. Mano! Obrigado! Obrigado! O nosso time trabalhando. Olha só. Eu tentei devolver ali para o Mitrovic o zagueirão. O que ele fez, mano? Só vamos. Tem que comemorar. 1x0 aqui, velho. Vamos embora, vamos embora. Olha o look, pedindo bola. Contra-ataque aqui do fulano, galera. E já vamos andar no segundo pau. Olha o cruzamento. Vamos, Cavaleiro! Que golaço! Nos primeiros minutos, fulano já surpreende. Galera, abre uma vantagem, mano. É muito importante fazer essas rápidas transições. Que cruzamento do look, man. E Cavaleiro fez o que está fazendo na pré-temporada. Gols, mano. Vamos embora. 2x0 aqui. Fulano começa com o pé direito. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com uma grande atuação do seu time. O nosso time está jogando bem, mano. É, continuar mantendo a mesma pegada. Vamos embora. 2x0 tranquilinho. Início do segundo tempo. Vem chegando. Weston com o Nobo. Chutou o Boarelo lá, mano. Weston, mano. Está todo ataque. Olha só o perigo. Sossex chutou. Boarelo. Três substituições de uma atacada só, molecada. Sai Mitrovic. Entra Harry Lyons. Sai Carney. Entra The Cordova. Reed. E sai também, galera. Luke Mann. Entra Aina. Bora manter a mesma pegada, mano. O americano. Lateral esquerdo. Jogou. Linda bola. De Cordova. Chuta, meu filho. Olha o gol que você perde. Ótima vitória. Ivan Cavaleiro jogou bem, mano. Só que agora não é um time, teoricamente, do mesmo nível. Agora é contra o Arsenal. Não sei quanto tempo a gente vai aparecer aqui, ó. Nessa primeira página do campeonato. Então, bora aproveitar, mano. Em quarto lugar ali. Agora é fora de casa, mano. Com um time bem perigoso. Que nem contra o Lyon. Bora nos testar aqui, mano. Faz parte, senão vem o resultado que a gente quer. Mas bora sempre dar o nosso melhor. Olha aí. Já armou o contra-ataque agora. Olha o Arsenal. Com um Martinelli aqui. Boa, meu time. Torunariga. Foi você de novo. Se foi, eu agradeço. Olha só. Forcei o passe aqui. Infelizmente, perdi a bola. Olha só. Chaca. Tocou mais uma. Alba. Linda a bola. Olha o Arsenal. O que eu posso fazer? Só tenho que aplaudir. O Arsenal abre o placar aqui com um a zero, mano. É, é isso aí, mano. É isso aí, mano. O que aconteceu aqui? Esse bot, mano, não podia ter falhado. Robson fez uma ótima pré-temporada, mas você não pode errar um bot desse. Aí, o Torunariga foi tentar ajudar, mas aí deu espaço pro Alba. E vocês estão ligados. Dá espaço pro cara, é gol, mano. O Escocês, cercado, procurando alguém. Olha só, o Davi Luiz foi até o final. Carne desafoga. Linda a jogada. Joga no meio, joga no meio. De primeira. Isso. Mais uma. Toca. Chega chutando, cavaleiro. Valeu, galera. Chegou aos trancos e barrancos, mas a gente chegou. Galera, um a zero aqui, perdendo fora de casa contra um time bem mais forte. Mano, mas se colocar ali, encaixar, dá pra tentar buscar empate, mano. Bora tentar. Olha, Loftus Chico já tá cansado. Bora colocar o Lemina no lugar dele. Olha o cavaleiro. Olha o cavaleiro. Manda. 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 Davi Luiz não pega ele nunca, galera. Olha só, cavaleiro. O que ele vai fazer? Tocou pra trás. Mitrovic. Toca mais uma. Meu amigo. Gente, tem a oportunidade de chutar pro gol. Até agora a gente não chutou pro gol de um jeito perigoso. Duas substituições, galera. Sai Carne tá cansado. Entra a De Cordova e Sai Mitrovic também, que não arranjou nada. Mais uma chance aqui pra Harry Lyons. Ah, prova de fogo, né, galera? Quanto o ar, isso não tá difícil, mas fazer o quê? Olha só, chaca. Tocou mais uma. Mati, perdeu. Perdeu a bola. Vambora, galera. Vambora, vambora. Olha só, tocando de primeira. Contra-ataque aqui. Harry Lyons. Tocou pra De Cordova. Olha só. Manda pro menino. Manda pro menino. Olha só, Harry Lyons. Harry Lyons partiu. Bateu em cima de Lennon. Pior que eu tentei, mano. Ajeitar com a direita, mas foi com a canhotinha dele. Gente, tentou, galera. Mas a vitória não veio. Lutamos até o fim. Tivemos uma chance ali com o molequinho da base. Ele desperdiçou, mas é jovem. O tempo vai ensinar pra ele. Bom, é normal. Que nem eu falei, é esperado perder pra um time desse aí. Contra os outros, a gente tem que levantar a cabeça que dá pra ganhar a arma. Nossa, o olheiro trouxe informações da molecada aqui da base. Batendo o olho aqui, a gente já pode contratar esse James Harper. Ok. Contrata ele. Mais outro jogador. Pode ser esse Rhys Osborne também. Isso, contrata ele. Ibrahim Frost também contrata ele. 17 anos já, né, mano? Já tem que chegar evoluindo. Tem também Jesse Hood. Também contrata ele. E os outros jogadores, deixem aí mesmo. Com 17 anos, ele tem uma visão geral de 67 e olha o rosto dele. Parece que é gato, tá ligado? Mas beleza, mano. Ele tem uma velocidade boa. Aceleração 74, 78. Cara, um cara desse aqui, mano, já dá vontade de promover. Mas eu quero saber a sua opinião, molecada. Já promovam aqui o James Harper e o Ibrahim Frost. Escreve aqui nos comentários. Respeito total ao Marcelo Biel, se inspirou Guardiola e outros grandes treinadores que tentam jogar pra frente. Então, mesmo assim, mano, bora carimbar aqui a subida deles pra essa divisão. Mas cuidado. Rafinha é muito rápido. E Rodrigo, o brasileiro naturalizado espanhol, é matador. Bora ver, mano. Se a gente vai conseguir dar um nó tático nesse treinador argentino lendário. E ganhar, mano, a segunda partida aqui em 3 da Premier League. Pra cima. É aqui, galera. Bora emendar a segunda vitória consecutiva. Vai, Mitrovic. Mitrovic escapando. Toca mais uma. De primeira. Mais uma. Vai, vai, vai. Olha o Mitrovic. Meu amigo, renda-se nosso zagueiro, mano. Se você se aventura no ataque, mano, toca direito. Rodrigo conseguiu receber ela ainda. Rafinha. Ele é canhotinho. Que jogada do Leeds. É 1 a 0. Leeds faz aqui o primeiro gol dessa partida com o Pablo Hernandes. O que ele vai fazer? Chega junto. Carne, recebeu. Mitrovic. Usa o corpo, meu filho. Faz o gol, galera. Não pode perder um gol desse, mano. Número 9 não pode perder um gol desse. Caramba, mano. Sendo pressionado pelo Leeds do Bielsa. Eu tô falando... Mano, com os times do nosso nível. Ainda mais um time aí sem promovido da segundona. A gente tem que, mano. Fazer o nosso papel aqui, galera. Ganhar, pô. Lá vem o Leeds de novo com o Rafinha. Vai devolver, vai devolver, vai devolver. Olha só. Escapou o Rodrigo. Tá difícil, galera. Tá difícil porque o número 10 não cria, mano. Vou ter que... Mano, preciso de urgente, mano. Do meio atacante número 10 que não erra esse espaço e bobo. Vambora. É isso que eu quero. Manda. Boa. Vamos, cavaleiro. Vamos, cavaleiro. Olha só. Brecou. Cortou. Na velocidade. Dominou. Mais uma. Não tá impedido. Faz o gol. Boa. Pega essa bola, caramba. Pega essa bola. Bora, mano. 2x1 dá pra empatar. Ótima jogada trabalhada. Tiramos o carne e o time começou a render. Que passe do Zambuanguissá. E o De Corva, que entrou no lugar dele, mano. Uma visão geral de 72. Mesmo assim foi lá e guardou. Diminuiu aqui, mano. Bora buscar esse empate. Boa, Mitrovic. Tocou mais uma. Olha só, De Corva. Mitrovic. Vai pro ataque, mano. Você é atacante. Olha só, no meio aí da zaga. Faz o gol, meu filho. Faz o gol, meu filho. Boa. Vamos, cavaleiro. Agora sim. Dá, galera, pra ganhar. Tudo igual aqui, mano. De 2x0 pra 2x2. O nosso time tá jogando bem. Ótima bola. Olha só. Dmitrovic fazendo de meio atacante, galera. E cavaleiro foi lá e guardou. Sim. 2x2. E dá pra buscar a vitória, mano. Jogando do mesmo jeito. Caraca. Vou improvisar o Aina aqui, velho. Mas olha só. É urgente, mano. Preciso de um meio atacante ou meio central. O cara que faça as duas posições. Todo cuidado é pouco, galera. Bora marcar. Olha só. Ergueu. Tirou a Aina. Voltou pra Philips. Vem o Lidio. Tá pedindo não. Tá pedindo não. Não. Olha o gol que a gente toma. Olha o gol que a gente toma. Não tava impedido. Mano. Justo o Aina que entrou agora, mano. Foi o... O Aina entrou agora e fez isso, mano. Tabela. Tabela. Vai, 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 vai. De curva. Mais uma pra cavaleiro. Cavaleiro. O que que ele vai fazer, mano? Tá pedidaço aí, Mitrovic, mano. Tá pedidaço. Segunda derrota consecutiva. De dois a zero. Pra dois a dois. Empatamos aí. Depois tomamos um gol daquele jeito. Ah, nossa confiança segue firme. Só que não podemos cometer alguns erros que cometemos aqui nessa partida. Carabao Cup apareceu aqui, galera. Contra o Oldham. Mano. O time completamente reserva. Com carne ali na reserva. Sim, senhor. Lions lá na frente. Simula rápido, mano. Três a um. Dois Gold Lions. Fica de olho aberto, Mitrovic. Três jogos, galera. Somente três pontos. Só ganhamos aqui no início do campeonato. Bora tentar voltar no caminho das vitórias contra o Ovos. Que está em oitavo. Eles não estão tão bem assim também, não. É uma partida, uma vitória e uma derrota. Bora emendar, mano. Aqui é nossa segunda vitória. Mesmo fora de casa. Última partida do mês, mano. Assim que terminar essa partida, bora estar numa situação melhor. E ver quem que a gente tem que contratar, mano. Contando com a sua ajuda. Nossa uniforme alternativa aqui, galera. Fora de casa contra o Ovos. E agora, Cavaleiro de Capitão. Que carne. Perdeu a vaga no time titular. Mano, bora voltar no caminho das vitórias. Urgente. Falamos ao vivo de Wolverhampton na Inglaterra. Aqui no Molinô Estênio. Meu nome é Gustavo Villani. Dei um aqui ao meu lado. O comentarista Caio Ribeiro. A Premier League segue forte. Bora, galera. O time dos caras é bom, mano. Vamos tentar causar uma surpresa aqui. Complicado. Não pode vacilar pra cima desse Raul Jimenez, mano. Vem chegando. Sem medo. Com tudo. Tocou Raul Jimenez. Henderson deu no meio dele. E a falta é perigosa. Alguém debaixo da trave. Porque eles sempre vão querer guardar. Vamos lá. Olha só. O Benéves. Sabia. E quase que faz gol, mano. Meu amigo. Lei do ex. Vambora. Vambora. 23 minutos. Vai, vai. Vai alguém. Vai alguém. Tá impedido. Não sei. Tá impedido. Não sei. Mas perdemos o gol. Não tava impedido, não, mano. Olha o gol que o Lukman perdeu. Isso. Olha só. Mitrovic. Só chutar, meu filho. Valeu, mano. Mais uma vez. O Patrício. Olha só, mano. Como tá muito bem marcado o nosso time. Vem cá, Valeiro. Se apresenta. Isso. Movimentação, time. Tem que ser. Vamos, vamos. Se apresenta. Agora vai. Agora vai, Lukman. Não tá impedido. Não tá impedido. Tá impedido. Tá duro. Não perde a bola, Wolves. Olha só o perigo. Fica dando brecha pros caras, mano. Final do primeiro tempo. Zero a zero. Quase que toma o gol aqui no finalzinho, mano. Vambora, mano. Vai, 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 vai. Manda, manda, manda. De Curdova. Vai. Tirou o carne, mano. Boa. Tirou o carne do time titular. E o cara vai lá e faz o seu gol. Vamos, caramba. Um a zero aqui, fulano. Uma visão geral de 72. É o melhor que eu tenho na questão, mano. Olha só. O carne não ia ter essa velocidade. Boa. Boa, meu time. Vambora. Quer queira ou não, visão geral de 72 ou não. Dois gols aqui na Premier League. Sailoft, o Chique, Mitrovic, Young, sai entrando no Harry Lyons, carne e Lemina. Vambora, galera. 72 minutos. Mais uma. Olha só, Rubem Neves. Não pode passar, mano. Sobrou. Valeu, Areola. Obrigado, mano. A bola sobrou ali, mano. Harry Lyons. No segundo pau. Que defesa de Rui Patrício, mano. Harry Lyons, de novo. Olha só o menino. Rui Patrício. Que isso? Duas vezes o jovem aqui da base do Fulham teve. Mas duas vezes o Rui Patrício impediu ele, mano. Caraca. Tá de parabéns, hein, mano. Lyons com ela. O menininho. Abriu pra Cavaleiro. Olha só, Cavaleiro. Toca mais uma. Lyons tentou invadir. Já tamo no último minuto. Bora. Joga lá na área. Quem aqui vem? Sobrou o DeCórdova. Toca mais uma. Abita o Juizão. Boa caramba. Segunda vitória. Segunda vitória. Segunda vitória, mano. Finalmente. Caraca. Seis pontinhos aqui, galera. Mano, em quatro partidas. O que eu posso dizer, mano? Tamo aí, ó. Ali, ó. Só perdendo pra Everton, City, Tottenham, Liverpool, Chelsea e Arsenal. Caramba, pro Arsenal. Justo, né? Beleza. Terminamos aqui, mano, o mês de agosto. Só que a janela ainda não fechou. E vocês viram os problemas que eu tô enfrentando. Estamos com 24 milhões, mano. Aonde usar essa grana? A única contratação que o nosso time trouxe foi o Toru Nariga, 14 milhões. Depois vendemos Seri, Kebano, Bryan, Johansen. Então é isso, mano. Quero saber a sua opinião. É o meia atacante, meia central mesmo? Ou tem outra posição que a gente também precisa com urgência? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Aquele like, lute pelos seus sonhos. Mano, na jugular, ligeiro. Modo carreira com o Fulano do FIFA 21 da nova geração. Discord oficial do canal também aqui na descrição. Lute pelos seus sonhos, abração. Tamo junto e tchau. Dicas, dicas aqui.